O que você tem hoje de equipamento lá, aquele câmera, o que você está usando? É a 7S, 7S2, lentes Canon, uma 50 da Canon, 14 da Rokinon, tem uma... Eu gosto das lentes da Rokinon, tem umas lentes da Sony também, 24, 70... Cara, mas eu estava pensando em ir para a Blackmagic, como você estava comentando mais cedo, e também estava pensando, estou na dúvida se eu vou para a Blackmagic ou para a 7S3. A diferença de preço é meio grande, mas estou pensando nos recursos adicionais. Você sabe o que está me pegando? A longo prazo, porque com a Blackmagic eu vou precisar de outras coisas para fazer o que eu quero. Cara, o que eu estou pensando é exatamente isso aí. Você vê uma Blackmagic, a 7, vamos pegar lá a Blackmagic, vamos dizer que você vai pegar a Pro, 14 mil, 16 mil, a 6K Pro. Cara, a 7, a 7, 3, está custando 18. É a 7, 3, não é a 7S3 ainda. Não, a 7, 3, está custando 18 mil. Eu penso, cara, pegar uma câmera de cinema, pica das galáxias, e pegar uma câmera, uma Sonyzinha, não, nada Sony, eu sou soneiro, digo assim, eu brinco que eu sou soneiro. Mas eu penso, putz, aí você pensa, cara, se eu pegar uma Blackmagic, a 4K, que é uma baita câmera. O meu problema, a grande preocupação com aquela câmera é bateria, cara. Sim. Bateria, porque ela é uma desgraça a bateria, né? Sim, a 4K... Então você pega uma câmera daquela, você compra uma câmera daquela nova, você paga 10 conto. O que também não é pouco, né? Vamos combinar que... Sim, mas é que no nosso meio, no nosso meio é tudo caro. É a mesma coisa que pegar o nosso, o que a gente ganha e você colocar assim, não, o nosso job dá dinheiro. Porque a gente trabalhar com audiovisual dá dinheiro, dá dinheiro. Mas só que tudo que a gente compra é muito caro. Muito. E tem sempre uma coisa para você pensar onde comprar, né? Comprando no Brasil. Nossa, o dólar está alto, o que você faz? É sempre uma complicação, é realmente chato isso. Mas, cara, por exemplo, você estava pensando na Blackmagic. Eu estou nessa dúvida, mas aí o que eu coloco para decidir assim, na balança, vamos dizer assim. Eu estou precisando mais de quais recursos no momento? O 6K absurdo da Blackmagic, com toda aquela maravilha em RAW e tudo mais. Gravar em RAW não é sempre o que a gente precisa, só para alguma coisa muito específica. Ou estou precisando mais de uma estabilização, de uma imagem com um sensor que tenha a capacidade de ir bem alto. Se eu gravar muito em baixa luz, que tenha foco automático muito eficiente para vídeo. Tem várias coisas que você põe na balança, que se você estiver precisando mais, está compensando mais. Também tem as taxas de bit nova da 7S3. Então, está me convencendo mais. E aí, quando eu precisar para um trabalho mais cinematográfico, talvez, eu alugue. Entendeu? Então, é só pôr na balança o que eu estou precisando mais. Vou para um lado ou para o outro, dependendo do que eu mais vou usufruir no equipamento. Eita, essa dúvida que não se acaba nunca, gente. O videomaker Lucas, que esteve aqui com a gente também, publicou aqui. A minha preocupação com a Blackmagic 4K, é que vou ter que trocar até o computador para aguentar os arquivos gigantescos. O problema da Blackmagic é ter que trocar as lentes também. É. Se você está com o Sony agora, você vai ter que fazer todo um... Não, eu tenho que trocar tudo. Se eu for para a Blackmagic, eu tenho que trocar tudo. Porque eu só tenho uma lente Canon. Então, e aí também tem o novo bocal da Canon. Talvez ela também não seja compatível. Talvez não seja compatível. Então, é. E tudo isso tem que pôr na ponta do lápis, porque também é um custo muito alto. Então, às vezes, a mudança não compensa nesse ponto, entendeu? Tem que ser algo que, nossa, muito divisor de águas, assim, para a gente fazer uma coisa dessa, sabe? Então, tem que ir com cautela. A imagem é maravilhosa que você vai ter, só que... A textura é sensacional, né? É, outra, outra. A textura é sensacional. Eu estava de olho numa mini ursa. Estava conversando com um rapaz com uma mini ursa. Usadinha e tal. Falei, putz, cara, uma mini ursa. Já olhei ela, já fiquei loucão. Daí comecei a olhar as especificações, especificações aqui, especificação ali. E uma bateria Vemonde, cara. Vemonde custa o olho da cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu acho que não compensa hoje em dia. Eu acho que ela vai ficar obsoleta em pouco tempo. Uhum. Com os novos recursos que estão tendo e tal. Eu acho que ela... Talvez não agora. Mas acho que em breve vai ter alguma câmera que... Ah, é a câmera ideal, aquela coisa, né? Mas que atenda algumas coisas, como a Black... É uma fusão entre Black Magic e Sony. Para mim seria o ideal, assim. Mas é que tá, vai depender do que você faz mais. Aí vai atrás, aluga, se vira, sabe? Não precisa ficar dependendo tanto, assim. Tem muita locadora na cidade que você pode recorrer se há uma coisa muito específica. Se você não usa muito, você não tá precisando comprar aquele equipamento. Uhum. Fala, meus queridos. Tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam. Dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos. Inclusive o completo desse aqui. Ok? Não esquece. Dá um like. Dá um curtir. E ativa o sininho para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês. Até mais!